Uma cidade cheia de movimento, com alegria e boa disposição é o que está a proporcionar a segunda edição do Guimarães Knock Knock, promovido pela Associação Ova Casa, cumprindo este fim de semana a sua segunda edição. Em diversos espaços da zona do Centro Histórico há exposições, instalações, música e entre outros eventos que dão vida a Guimarães. Os visitantes têm apreciado as atividades, como constatamos na extensão da Praça de Santiago do Museu de Alberto Sampaio. Sou de Lisboa. E veio a Guimarães exatamente porquê? Para visitar a capital europeia da cultura. E sabia que este fim de semana estavam a decorrer iniciativas no âmbito do Guimarães Knock Knock? Exatamente, correto. Sabia sim, senhora. Por isso está aqui na extensão do Museu de Alberto Sampaio. O que é que lhe parece ter um espaço destes aberto ao fim de semana para os visitantes, para os turistas? O que é que acha? Acho muito interessante, acho que é uma ótima iniciativa. Já sei que é um espaço que pode-se visitar gratuitamente, também acho que é muito interessante. Confesso que estou a iniciar a visita neste espaço, mas do que vi, estou a gostar imenso. Viemos aproveitar o fim de semana prolongado para visitar aqui Guimarães e a capital europeia da cultura. Já agora, já conheciam Guimarães? Sim, já conhecemos, temos família cá. E portanto, no âmbito daquilo que têm tido a oportunidade de ver, estão a gostar, Guimarães tem estado à altura de saber receber esta capital europeia da cultura? Sim, sem dúvida, acho que o povo, pronto, já conhecia Guimarães, é muito hospitaleiro e a cidade está com uma vida e com uma decoração, tudo, excelente, é muito agradável mesmo. Curiosidade, e porque já falaram muito bem da primeira edição, não vim à primeira no tipo de possibilidade, então vim agora à segunda. E não sei se é o primeiro espaço que está a visitar, mas o que é que lhe está a parecer? Eu já visitei quase todos e estou a adorar. E ter espaços de cultura, abertos ao público, espaços que até, como este, estariam fechados. Exato, para a oportunidade, as pessoas para conhecerem mais da cidade e da cultura. E ver a cidade tão movimentada como está, hoje está, de facto, bastante mexida. É bom para a cidade. Maria Landot tem patente uma exposição, Candeeiros com Histórias, num espaço do voluto à Rua da Rainha. A artista, que reside em Lisboa e pela primeira vez expõe em Guimarães, está encantada com a sua participação no Guimarães Noc Noc. Tenho vindo a contar histórias com uma parceria com o Museu Rainha Sofia, onde conto histórias de pintores. Já fiz sobre a Paula Rego, sobre o António Montadas, sobre a Liga Era Poeti. E, sendo o meu interesse contar histórias, candidaté-me a vir contar a história de Guimarães em 10 peças. E surgiu esta exposição. Neste contexto do Guimarães Noc Noc, e qual é a receptividade por parte das pessoas que têm vindo visitar? Quais são os ecos que lhe vão chegando da exposição que aqui tem patente? Olha, uma das coisas que eu achei muito interessante é que esta exposição é mesmo dos 7 aos 70. Vêm todo tipo de pessoas de todas as idades e gostam e comentam. As pessoas de Guimarães têm-me dito, que acham interessantíssimo, que descobriram coisas de Guimarães. Que era uma das coisas que eu também gostaria que acontecesse. Para além de contar a história, também fazer com que os próprios Guimarães descobrissem alguma coisa sobre a cidade. Segundo a edição do Guimarães Noc Noc, levado a cabo pela Associação Oda Casa, a animar a capital europeia da cultura. Legenda Adriana Zanotto